Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. No programa de hoje, vamos tratar da segurança alimentar. Para contribuir com o programa, contamos com a presença do senhor Charleston Lourenço, presidente da Copivorá, Juarez Felisberto, presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, e também da professora da UFSM, Gisele Guimarães, professora da Extensão Rural da Universidade Federal de Santa Maria. Muito obrigado pela presença de vocês. Queria começar fazendo uma pergunta geral para todos. Segundo algumas organizações, e a FAO é uma delas, a FAO que trata de agricultura, questões de agricultura e de alimentação na ONU, na Organização das Nações Unidas, é um organismo da ONU, a FAO já há alguns anos relata isso, que cerca de um terço da alimentação mundial é desperdiçada. Em torno de 33% da alimentação mundial é desperdiçada. Em contrapartida a isso, a gente tem um excesso, pessoas obesas, crianças obesas, se alimentando mal. Eu queria começar dizendo isso. Dá para afirmar que hoje, para uma boa parcela da população, em vez de segurança alimentar, essa boa parcela da população vive uma insegurança alimentar? Por favor, Sr. Charles. Bom dia a todos, bom dia aos participantes da mesa. Realmente, a nossa vida hoje é muito corrida, e a gente vê que a parte da alimentação está sendo muito sacrificada em termos de tudo o que acontece no meio, do nosso meio. E, realmente, nós estamos comendo mal, se alimentando mal, as nossas crianças estão se alimentando mal. Graças a Deus, ainda nós temos agora uma chance que tenha a alimentação escolar, que nós estamos botando, no caso da nossa parte, que é as cooperativas da agricultura familiar, estamos colocando dentro da mesa das crianças uma 30%, mínimo 30%, que pode ser, de alimentação saudável, que nós, dentro do meio rural, dos pequenos agricultores, estamos tentando conseguir colocar isso aí dentro da mesa das crianças, para elas, ao menos, começarem ali a ter uma alimentação mais saudável. E, realmente, nós estamos com o pessoal obeso, alimentando mal, nós estamos desperdiçando alimentos, no mundo todo, e, como se diz, a parte de alimentação tem que ser bem estudada. Os professores estão aqui, têm também essa dinâmica de estudar essas alimentações, essas coisas, para nós podermos dar uma alimentação saudável para o nosso agricultor, para os nossos filhos, nosso pessoal todo. E a agricultura familiar está nessa função também. Tentando proporcionar à população uma alimentação mais saudável. Professor Juarez, por que a gente desperdiça... Presidente do Conselho, desculpe. Por que a gente desperdiça tanto alimento hoje no mundo? E isso também, com certeza, se repete aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Bom dia, professor Gisele, Charleston. Bom dia, Matheus. Bom dia aos ouvintes da TV Câmara. Agradecemos, em nome do Conselho Municipal, essa oportunidade de debater esse tema tão importante. E onde essa questão que você levantou, Matheus, da insegurança alimentar, que diz respeito, para além da insegurança chamada leve, moderada ou grave, que seria a questão de insegurança contra a possibilidade de ter o alimento no dia de amanhã, a própria restrição da quantidade, ou a restrição quase que total, seria o caso de insegurança grave, onde o Brasil tem passado esses anos anteriores, que estavam no mapa da fome, e graças a umas políticas que foram fruto de um movimento da sociedade civil, chegou nas políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. E essa parte da insegurança quanto à alimentação inadequada, ela tem sido o tema da última conferência, de uma maneira mais forte, da última Conferência Nacional do Conselho, e a gente sabe que tem a questão de logística, de estradas e das perdas durante o trajeto. Nesse dado que você levantou, tem as perdas desde a lavoura até chegar no consumidor, e o excesso que é colocado fora mesmo, na nossa mesa. E aí, eu acho que entra toda uma questão econômica e logística, mas esse tema realmente da insegurança alimentar, por conta de uma alimentação inadequada, excesso de alguns nutrientes e falta de outros, está causando realmente na nossa sociedade, algo que já ocorre em outras sociedades mais industrializadas, qual seja hoje a questão da obesidade infantil, com todas as decorrências de doenças ligadas a essa questão, estão na tônica e que precisam realmente de uma discussão. Professora Gisele, nós falamos aqui, por exemplo, desse desperdício, de uma boa parcela da sociedade mundial que não tem acesso à alimentação, ou tem acesso de uma forma muito precária, essa insegurança alimentar que uma boa parcela da população vive. Mas o que a senhora atribui? Se é só, por exemplo, o problema do desperdício, na questão também do desenvolvimento, a produção está aquém do que deveria, e também o acesso. A população, boa parte dessa população, está à margem do que deveria ser, na linha da miséria e não tem acesso a adquirir esses alimentos. Sim. Primeiramente, obrigada, Matheus, aos colegas. A gente está aí podendo debater, discutir, uma pauta tão importante como a da segurança alimentar. A gente não tem desenvolvimento de uma nação se a gente não tem uma alimentação, abastecimento interno, com qualidade, mas quantidade e distribuição, que me parece ao que você aponta agora. Não faz sentido hoje a gente discutir segurança alimentar sem falar de soberania alimentar. As pessoas confundem bastante. Segurança alimentar e soberania alimentar. São coisas diferentes. A gente pode dizer que a soberania alimentar deve vir antes da segurança alimentar. Quer dizer, que a população tenha direito aos alimentos, que os alimentos cheguem até a população. E, sobretudo, que a população tenha direito de escolher os seus alimentos. Eu acho que é aí que a gente começa a ter um debate interessante. Porque em que medida a gente tem direito à escolha dos alimentos hoje? Eu acho que muitos alimentos que chegam nas nossas casas e nas prateleiras do supermercado, a gente, por muitas vezes, não tem ideia das condições dos sistemas de produção onde esses alimentos são produzidos. Eu não estou nem falando dos alimentos ultraprocessados, porque a gente está falando da indústria. E aí me parece que é um consenso. Hoje, os problemas de saúde que os alimentos ultraprocessados causam e que afetam, sobretudo, as crianças. Os jovens, as crianças. Mas os sistemas produtivos, eles estão muito comprometidos hoje. E aí faz com que a gente não tenha muita escolha aos alimentos. Então, falar sobre segurança alimentar implica a gente discutir primeiro sobre a linha alimentar. Então, quer dizer, em que medida eu tenho direito à escolha dos meus alimentos? E em que medida os alimentos estão chegando até a população? E aí a gente tem, quando vai discutir segurança alimentar, uma questão de itens, e você cita alguns, Matheus, que é o desperdício. Sim, isso tudo acontece. Eu acho que o Juarez coloca aí que a gente tem uma perda muito grande desde a lavoura até isso chegar na mesa do consumidor, até ir para a cooperativa. Mas eu não tenho medo em dizer que o nosso principal problema de segurança alimentar não é o desperdício. A gente tem que tomar cuidado com esse debate. O debate chega para nós como se a insegurança alimentar fosse um problema do manuseio, do sistema produtivo. E a gente tem um conjunto de políticas públicas que precisam ajustar, porque a insegurança alimentar hoje quase não é uma escolha da população. Esses alimentos estão chegando à população com problema. A população não tem direito a escolher esses alimentos. E, tampouco, grande parcela da população não tem acesso aos alimentos. O Juarez colocava o impacto positivo que as últimas políticas públicas referentes à alimentação tiveram na sociedade brasileira, tirando uma parte considerável da população do mapa da pobreza, da fome, diminuindo essas distâncias e ampliando a soberania alimentar, mas ainda com muito trajeto e com muita estrada ainda para a gente dizer que há essas medidas, o cenário está num risco fora da insegurança alimentar. Então, acho que a gente ainda tem esse processo de insegurança alimentar por um conjunto de questões que passa tudo pelas políticas sociais de acesso aos alimentos. e as questões científicas e tecnológicas que envolvem a produção de alimentos também. A professora Gisele levando uma questão que é o acesso, essa democratização do alimento à população. A população ter condições de realmente escolher os alimentos. E hoje, a gente tem visto recentemente, não é uma prática somente desse governo, mas a gente tem visto recentemente a liberação de vários agrotóxicos. e todo esse debate do malefício aos agrotóxicos. Eu queria conversar com o senhor, o senhor é presidente de uma cooperativa regional aqui do município de Ivorá, mas que tem uma relação com a região. Na sua visão, qual é o malefício do agrotóxico? Porque não basta só, por exemplo, a pessoa produzir orgânico, ter uma produção biodinâmica, se à volta da sua lavoura as pessoas utilizam o agrotóxico. Sim, o que está acontecendo hoje, principalmente lá na minha cidade, que é uma cidade pequena, e acredito que isso ocorre em todas as cidades. A expansão hoje do agronegócio está muito grande. Principalmente o nosso lá é soja, está todo mundo querendo plantar soja, e você sabe que a soja tem uma série de elementos químicos para a sua produção. E esses elementos químicos realmente são muito nocivos para a população. Então, nós temos que um problema lá de tentar organizar com os agricultores um produto ecológico, o mais natural possível, mas o nosso entorno está ficando muito difícil, porque o pessoal está plantando soja, está plantando, está botando muito defensivos, e isso aí, como todo mundo sabe, no ar, ele vai afetar a nossa plantação. E afeta. Tanto isso aí, nós temos na parte animal, nós temos lá criadores de abelha, que já estão, simplesmente as abelhas estão desaparecendo, porque não tem mais condições de fazer, porque ele tem as suas caixas de abelha, e do lado tem o plantador de soja, que está botando os produtos dele lá, defensivo, e está vindo tudo, está matando as suas abelhas. Então, isso aí é uma coisa que está acontecendo não só no meu município, eu acho que acredito em todo, eu tivemos problema aqui em Jaguari também, nas videiras, em função disso. Então, está fazendo muito difícil nós conseguirmos manter uma produção ecológica, com menos condição, menos defensivos, em função desse trabalho, não é trabalho, essa invasão que tem, de agrotóxicos que tem na nossa região. Professor, a senhora falava da questão da soberania. Quais os malefícios, na sua opinião, por exemplo, de uma pessoa que consome agrotóxicos indiscriminadamente, e a gente tem liberados no Brasil, agrotóxicos, por exemplo, na Europa, já não são mais permitidos, na Europa, Estados Unidos, e no Brasil ainda seguem sendo permitidos. Qual o malefício, por exemplo, a longo prazo na vida de uma pessoa que consome agrotóxicos de forma indiscriminada? Discutir agrotóxicos, e defensivos agrícolas, como alguns preferem chamar, eu chamo de agrotóxico. A gente tem, hoje, um pacote tecnológico. A ciência e a indústria convenceram os produtores de que não se produzem o uso de agrotóxicos. Então, a gente tem que começar por esse viés. Então, se acredita que hoje não é possível produzir sem agrotóxicos. E são muitas reportagens, inclusive estudos da própria Embrapa, que vão apontando aí que talvez o problema no uso de agrotóxicos, e essa é uma das justificativas de quem defende os agrotóxicos, é que o problema não está no agrotóxico, e sim no produtor. É como ele usa. porque ele não respeita os limites ou porque ele não usa os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Eu me sensibilizo muito com isso, porque a culpa é sempre do agricultor, não é, Charleston? Então, quando a gente faz esse debate, tem que estar atento a isso, porque todos os sistemas produtivos hoje, e aí a gente, eu dentro da universidade, acompanhando a formação dos meninos da agronomia, da zootecnia, da veterinária, é o quanto é difícil você produzir em uma agricultura alternativa. Elas existem, elas são realidade, inclusive em escala, em vários países, no próprio Estados Unidos, na Europa. A dificuldade é uma grande escala. Sim, é possível produzir em grande escala. A gente tem N experiências, inclusive de agricultores de base ecológica, ou já certificados como orgânico, na nossa região, em Santa Maria, que vivem, por exemplo, de abastecer feiras todos os dias. Então, existe uma escala produtiva. Agora, sim, é uma outra formação, a gente precisa ter outros paradigmas científicos para que seja possível produzir fora da agricultura convencional, que a gente chama, que sim, está pautada pelo uso de agrotóxicos. E quando a gente estuda o agroecossistema, isso fica muito claro. Então, veja que muitos dos nossos agricultores, hoje, eles estão cercados por lavoura de soja. E eu estou falando cercados e estou imaginando a foto do Google Earth de uma menina chamada Josiane Miolo, que é minha orientada no mestrado em extensão rural, defende a dissertação dela daqui a duas semanas, e ela tem um produtor que ela, enfim, discute toda a realidade do entorno lá do agricultor. E a gente, olhando a foto, a gente fica muito sensibilizado com a situação desse agricultor, que é um agricultor de base ecológica, que é um agricultor que abastece em quantidade muitas das feiras de Santa Maria, que trabalha com entrega a domicílio, com cesta. Então, ele é um produtor que tem uma escala, ele não vende o excedente. Eu acho que essa é uma questão importante do telespectador compreender e da gente também conversar, de que a gente não está falando da agricultura familiar que trabalha para subsistência e produz o excedente. Não, a gente está falando da profissão do agricultor que tem como pauta produzir alimentos. Então, esse agricultor ele tem toda uma consciência com a produção de alimentos, porque o alimento não é uma mercadoria. O alimento é muito mais que uma mercadoria. Se vende saúde, e tem toda essa discussão da segurança alimentar que hoje é o nosso objetivo. Mas esse agricultor, ele é rodeado de lavoura de soja, e ele dizia assim para ela, dizia assim, olha, eu, por exemplo, tenho que plantar aqui barreiras para que o veneno não chegue até a minha horta. Mas o que acontece? Como a minha área é pequena, cada vez que eu preciso plantar, já diminui a área da minha área para produzir. E outra coisa, então, como a minha área é verde, quando eles passam, por exemplo, inseticida, todos os insetos vêm para a minha horta. Então, toda a limitação que ele tem para conseguir produzir. E acho que isso, de novo, mais uma vez, soberania alimentar, em que medida também os agricultores que querem produzir com pauta na base ecológica têm direito a isso? Porque só a partir desse exemplo que eu trago, ele não tem direito. Está limitado. Juarez, a professora Gisele traz uma questão que é a questão, por exemplo, de ter mais investimento em políticas públicas, o Estado investir mais nessa produção agroecológica, produção orgânica, ter mais pesquisa nisso. O senhor corrobora com essa ideia que precisa mais investimento do poder público para que isso se torne uma realidade, consiga-se fazer essa produção realmente em alta, em grande escala para atender as necessidades de toda a população brasileira, visto que o Brasil é um país continental. Sim, Matheus. A professora Gisele trouxe a questão crucial que é o nosso guarda-chuva soberania alimentar de uma nação. O nosso modelo básico, hoje, agrícola, está calcado na monocultura, isso já faz séculos. Na monocultura, hoje, mais da soja, do milho, algodão, enfim. E essa produção em escala se apontou, logicamente, tem todo o interesse da indústria e tal, e nesse modelo inicial de produção em escala se apontou e a indústria foi para a questão do agrotóxico. E esse tem sido um modelo prevalecente, mais na questão da soberania alimentar, o que é que aconteceria hoje? Vamos para uma situação, uma hipótese. Se de uma hora para outra nós fôssemos cortados do aporte dos agrotóxicos, da questão dos transgênicos, milho e soja, que estamos dependentes, o agricultor paga royalties por isso, o que é que aconteceria no Brasil? Nós não temos essa soberania alimentar que prescinda de uma questão externa, de um aporte externo de tecnologias que venham a... Enfim, nós não temos essa soberania alimentar, esse é um fato. E na questão das políticas públicas, que é o que tem sido defendido ao longo, desde que ficou a partir de José, de Castro e Betinho e a campanha contra a fome e a miséria, que se criou movimentos sociais porque era um Brasil que estava no mapa da fome. e esses movimentos sociais resultaram numa lei, o Conceia, na criação do Conceia foi em 93, em 94, em 1994 ele foi extinto e é recriado pelo governo Lula em 2003. Esse tem sido, então, o nosso norte de movimento social para as políticas públicas. E dentro da lei nacional de segurança alimentar, se criou a política nacional de segurança alimentar, os programas nacionais de segurança alimentar e que se estruturaram de uma maneira nos estados, nos municípios, como chegou no Conceio. Temos o Conceio municipal, estadual, enfim, nacional. Dentro desse conjunto de leis e dentro dessas políticas se criou o Planapo, o Plano Nacional de Redução de Agrotóxicos, ou, desculpe, o PNARA, Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, e também os Programas Nacionais para Incentivo da Produção Orgânica. Existiu e começou a se formatar e foi formatado e criado uma política nacional de incentivo à produção orgânica agroecológica ou de base agroecológica. Só que, ultimamente, a partir do governo atual, todas essas políticas nacionais estão sendo desestruturadas, esvaziadas, como acontece. Mas, voltando à questão do tema da questão dos agrotóxicos, é isso que foi falado, e nós não somos especialistas na área, mas, como consumidor, como brasileiro, eu me sinto, eu acho que, como todos nós, reféns desse aporte que chega à nossa mesa e que nós não podemos ter livre escolha. Por quê? Portanto, todo e qualquer agrotóxico ou aditivos permitidos na alimentação está nos mercados e a lei ampara. Entretanto, para que o agricultor, basicamente, ele possa dizer se o alimento é orgânico, ele tem que ter toda uma exigência, uma certificação, ele tem que provar que é orgânico num contexto atual cada vez mais difícil dada a política existente. Juarez, se eu posso completar? Permissão, Matheus. O agricultor orgânico ou de base ecológica precisa provar que é orgânico. O agricultor convencional, ele não precisa sequer provar que ele usa, digamos, os agrotóxicos nos limites permitidos. Não existe essa necessidade legal para o produtor convencional, mas existe para o agroecológico orgânico. Então, eu queria passar para o, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, eu queria incluir o Charleston nesse debate, a questão dessa, entrando nessa questão da burocracia, por exemplo, para certificar uma produção, um alimento orgânico. Eu queria que você falasse um pouco mais disso. É bem complicado até o tempo. Para você certificar um orgânico hoje, você tem um tempo muito grande, porque você tem que provar, como diz a professora, que a sua terra não tem mais nada de produto químico. Isso aí é complicado. Ainda mais hoje que nós estamos falando aqui dessa invasão de agrotóxicos dentro da nossa propriedade. então é difícil você colocar. Então, para você ter hoje um certificado orgânico, ele leva muito tempo. E, assim, até nem muito tempo. O problema todo é você conseguir provar que o seu produto é orgânico. No meio desse maranhado de agrotóxicos que nós estamos colocando em volta, como diz a professora, a propriedade da pessoa fica no meio. Como é que ela vai conseguir provar que aquela terra que ele está plantando não tem nada? Ele pode fazer o que ele tiver que fazer ali, mas o externo sempre vai afetar ele. Então, é meio complicado. Mas a gente está trabalhando para isso, a gente está fazendo os empenhos necessários para tentar. O nosso agricultor, ele já está bem ciente do que ele tem que fazer. Nós temos que ver a parte externa, que é esse emaranhado de agrotóxicos que está vindo em nossa volta. hoje em torno de 70%, 80% do alimento que chega na mesa do povo brasileiro ele é produzido pela agricultura familiar. Pela agricultura familiar, 70%. Eu queria saber um pouco mais do senhor, por exemplo, como é que está essa questão dos incentivos nas mais diversas esferas, municipal, estadual e federal. De repente, a agricultura familiar poderia ter mais incentivo para produzir mais, mais linhas de crédito, por exemplo? Sim, nós temos a parte da agricultura familiar hoje, nós tivemos um incentivo muito grande no tempo do governo passado, do governo do Lula, a respeito dos 30% obrigatório para o PNAE, PNAE e PAA, agricultura para as escolas municipais e estaduais e depois para os órgãos públicos. Então, isso foi um incentivo que nos deu, porque a agricultura familiar antigamente estava parada, ninguém trabalhava, o agricultor era o colono, era o coloninho lá que tinha sua terra, a partir disso nós começamos a trabalhar, começou a se criar cooperativas, o que é a cooperativa? É a união desses agricultores em volta para tentar fortalecer e tentar vender algum produto de qualidade. Então, veio a parte dos 30%, onde nós começamos a trabalhar. Hoje, se tem praticamente todas as escolas estaduais, municipais, com o PNAE que a gente trabalha, até 30%, tem prefeituras que já estão botando mais. Então, o nosso incentivo maior em termos de produção, de escoamento de produção, é a nós aumentar essa parcela, esse percentual. se nós conseguirmos, tem escola que a gente bota, consegue botar até 70%, 80%. Porque as próprias diretoras, o próprio conselho de pais entende que essa mercadoria que está indo, esse produto que está indo para os filhos deles é o melhor produto. Então, eles incentivam isso aí. E começou-se o ano passado, o ano retrasado, a parte da alimentação para a institucional, que aí entra o exército, nós tivemos uma chamada pública grande no Estado, ano passado, dos presídios, que é onde a agricultura familiar entrou também com 30%, onde alavancou bastante a nível de produtos e de recursos também para o agricultor, porque esse recurso vai direto para a mão do agricultor. Então, houve esses incentivos e esses incentivos estão... Hoje, nós não sabemos como é que estão. Nós estamos levando eles, conseguindo levá-los a nível de projetos, mas não sabemos se daqui a um ano, o ano que vem, se vai ter ou não vai ter mais. Então, é isso aí que nós temos. E a nível de projetos futuros, a gente está nas mãos do governo. Então, tá. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos falando desses demais assuntos relacionados à segurança alimentar. Não saia daí, fique conosco. Música Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Vê o extrato previdenciário do seu sopá. É pra já. Solicitar salário maternidade sem se preocupar. É pra já. Simular sua aposentadoria sem complicar. É pra já. Fazer agendamento na hora que precisar. É pra já. Consultar o extrato pro imposto de renda de qualquer lugar. Conheça o meu INSS. Tenha serviços e benefícios onde você estiver. Baixe o aplicativo ou acesse o site meu INSS. Precisou? É pra já. Bom, o código é um direito nosso, né? E traz a tranquilidade nas nossas compras. Isso é muito bom. Já usei o código sim. Infelizmente, diante de uma situação complicada, de entrar no estabelecimento, pegar o produto de um valor descrito na prateleira e chegar no caixa e eles me cobrarem outro. Mas, tendo conhecimento desse documento, eles acabaram que me cobraram o valor que eu tinha visto. Você sabia que foi graças à Constituição de 88 que o Código de Defesa do Consumidor pode ser criado? Nossa, uma informação nova pra mim. Mas é muito bom, né? Porque daí garante a tranquilidade nas nossas compras, a insegurança diminui. Viu? Assim como o Jadson, você também faz parte da Constituição Cidadã. 30 anos de Constituição. A sua história também está aqui. Estamos de volta com o segundo bloco do Câmara Debate. Hoje, debatendo a segurança alimentar. No primeiro bloco, nós falamos de várias, várias questões. e eu queria reiniciar agora com o Juarez, presidente do Conselho, pegando o gancho do Charleston. A questão, por exemplo, da legislação que nós temos, legislação federal, temos uma legislação estadual também, da questão da merenda escolar até 30% ser da agricultura familiar. Eu queria saber, Juarez, temos essas legislações que já é um grande avanço. Mas se a gente olhar, por exemplo, para países como a Dinamarca, a Noruega, países que hoje têm uma legislação muito mais avançada que onde países, poucos países, mas existem países que produtos que não sejam orgânicos não entram nesse país. Uma legislação que protege muito o seu cidadão. O Brasil ainda está à margem, não é, Juarez? Exatamente, Matheus. Se bem que a gente deve considerar também, além da discussão bem anterior deles nessa área da segurança alimentar, as dimensões de um Estado como Holanda, Dinamarca, enfim, esses países relativamente pequenos comparados com o nosso que é de uma dimensão continental. Então, na última conferência do Conselho, inclusive, surgiu esse debate, essa proposta de ampliar esse percentual de alimentação proveniente da agricultura familiar para os programas institucionais que estavam a pleno vapor, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA e o PNAE, citado pelo Charles aqui, o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi o que realmente alavancou. Mas a discussão se deu no fato de que, dadas as diferenças regionais, as dificuldades de um país como o nosso, garantir, por lei, que a agricultura familiar aportasse com 30%, poderia ser enviável em alguns lugares. Então, ficou no mínimo 30%. Então, mas eu também queria colocar, retomar um pouquinho, se me permite, a uma questão levantada pela professora Gisele, porque isso tem sido uma tônica da mídia governamental, vamos dizer assim, e produtiva do sistema mais ligada ao agronegócio, de que é impossível produzir alimentos em escala, sem os agrotóxicos, o que eles chamam de defensivos, e nós, como bem falou a professora, aquilo que era veneno antes passou a ser agrotóxico, hoje defensivos, e eles querem que sejam como agentes de defesa fisiosanitária, na verdade, é a mesma coisa. Então, essa defesa, esse discurso de que é impossível, é uma, para nós, a gente entende o porquê o sistema diz isso, logicamente, porque há um interesse multimilionário nessas questões, de dependência nossa de uma economia em escala, dependente totalmente de defensivos e produtos, adubos químicos. Então, mas aqui nós temos um exemplo próximo aqui em Santa Cruz, de um agricultor familiar que produz quatro hectares de banana, de banana prata e outro tipo, acho que caturra também, e onde ele, no sistema de agroecologia, e onde ele eliminou todas as doenças, as principais doenças existentes nos bananais, num sistema sem usar nada de defensivo. Então, é possível, sim, além de três ou quatro hectares de cítulos que ele produz, sem usar nada de agrotóxico. Então, é possível, sim. Mas, acho que é importante também reforçar essa questão das políticas nacionais, que foi fruto de toda essa discussão, mobilização social, inclusive agora estamos para fazer a conferência estadual de segurança alimentar e nutricional, agora no mês de 16 a 19 de agosto, melhor, de outubro, desculpe, e a gente vai retomar essas discussões a partir de uma extinção por decreto, acho que se pudermos focar nesse tema, porque todas as decorrências desse, a medida provisória e agora decreto extinguindo o Conselho Nacional, ele vai ter repercussões lá, e já está tendo, na verdade, não é, Charles? Que o PAI, praticamente, do ponto de vista econômico, ele foi esvaziado. Do ponto de vista financeiro, ele foi esvaziado, não há quase mais recursos para o programa de aquisição de alimentos, o PA. Para concluir, por favor. Então, aqui, em vista disso, até em Santa Maria está sendo criado um PA, foi criado um PA municipal, um programa de aquisição de alimentos para as cozinhas comunitárias. Então, acho que, eu acho que esse debate aí da questão das políticas nacionais, eu acho que precisa vir e voltar à tônica, não foi por acaso que a partir de janeiro fizemos em fevereiro um banquetaço em nível nacional pela volta do Conselho. eu acho que é um instrumento fundamental na política nacional de segurança alimentar. Eu queria tratar uma questão com o Charleston, a questão, por exemplo, da água. A gente tem falado muito dos alimentos, mas a água também, com a questão do agrotóxico, a questão dos nossos mananciais, também estão sendo muito atingidas. é importante também ter esse cuidado, Charleston, com a água que é fundamental para a alimentação. Isso, isso aí nós temos um cuidado especial e a gente está tentando organizar. É difícil, nós temos, eu falo mais no nosso município, que é um município pequeno, e nós temos dois rios que cruzam o município, e eles já estão tentando com problemas de detetoração da água em função desses agrotóxicos que estão sendo vindo. Porque a gente pega lá um monte de lavouras que nós temos em cima uma parte baixa, em cima, então quando chove vem tudo ali e está afetando nossa água. É um problema que a gente tem e eu não sei até assim, como eu digo, eu sou leigo em falar como é que nós vamos resolver isso aí. Isso aí, eu estou deixando essa pergunta no ar para dizer que eu não sei como é que nós vamos resolver isso aí. Professora, a senhora tem algum caminho, algum indicativo de como de repente amenizar essa questão da água, da contaminação da água? Eu ouvia o Juarez e o Charleston que vivencia tudo isso que a gente está teorizando de alguma forma na universidade, muito embora crescemos na agricultura, enfim. de que, por exemplo, existem hoje indústrias trabalhando com base na elaboração de produtos biológicos para o controle de inseticidas, para o controle de um conjunto de pragas e de doenças. Então, esse mercado, por exemplo, do controle biológico, ele é muito grande, ele está se expandindo muito. Então, quando a gente tem no país, por exemplo, de janeiro até agosto, 300 novos agrotóxicos liberados, vai completamente na contramão do desenvolvimento agrícola mundial, onde cada vez mais avança o controle biológico. Então, o que é possível? É possível desde que se tenha uma consciência regional, porque a gente está falando de um agroecossistema, Charles. Então, não tem como vocês resolverem o problema da água sozinhos. É impossível, ele disse corretamente, eu não sei o que fazer, individualmente não tem como fazer, principalmente em Vorá, que está mais baixo, então, tem algumas lavouras assim, e por chuva, a lixivia tudo para o rio lá, então, o que fazer? Então, o caminho é a discussão, essa consciência, educação para o desenvolvimento regional, porque o agroecossistema ele interliga muito tudo o que acontece em um determinado diâmetro, que é muito amplo, no caso da Quarta Colônia, por exemplo, a saída está na consciência, no debate, na mudança do sistema de produção, por isso que a gente se assusta tanto com a liberação desses agrotóxicos, quando a gente tenta caminhar para um outro lado para evitar ou amenizar esses impactos, a gente tem aí novos 300 agrotóxicos, então, quer dizer, a agricultura familiar vai se transformando, vai ficando cada vez mais refém desse sistema, e a gente precisa entender isso, o quanto a gente está se tornando refém de um modelo de desenvolvimento agrícola, de um sistema de produção convencional que não trabalha pela vida, o exemplo é o que o Charleston traz, o Rio está morrendo, e a gente quando fala em morte, não exagera, não é tanto assim, e é. Eu queria derrubar só para colaborar com a professora, nós estamos fazendo lá em Ivorá, conseguimos trazer alguns agricultores e trazer alguns palestrantes a nível de trazer uma medicina alternativa, tanto animal como vegetal, então, as homeopatias, a gente está trazendo professores da universidade que tratam desse assunto, que conseguem discernir esse assunto, para trazer para o nosso agricultor, tentar mostrar para ele que ele pode sim ter algum produto natural para colocar tanto na parte vegetal dos seus alimentos, como também na parte animal, porque hoje também se usa bastante produtos químicos, nos nossos bovinos, toda a parte animal para poder sanar algum problema, então, nesse ponto, a gente está fazendo, mas é como dizer assim, nós temos uma agulha no palheiro, que é uma coisa pequena, um grão de areia no meio do deserto, mas se está fazendo isso aí. Eu queria agora, de repente, tentar problematizar um pouquinho mais e iniciar com o Juarez. Nós estamos falando aqui muito da agricultura, dos alimentos, a produção de alimentos saudáveis, e nessa questão da agricultura, o alimento que chega à mesa do cidadão, então, estamos encontrando várias dificuldades de ter um alimento saudável, com menos agrotóxicos, mais saudável, mais acessível ao cidadão. Aí, por outro lado, nós temos o alimento industrializado. Como é que essa situação também sair do industrializado e ter, por outro lado, uma soberania de ter um alimento agrícola, agroecológico, condizente, saudável, para esse cidadão poder sair do industrializado, que também tem vários problemas na sua produção, nessa questão da soberania? Toda essa discussão, toda essa questão é tão complexa mesmo, mas nós acreditamos, uma que há provas hoje, primeiro, há provas hoje suficientes, corroboradas, nos dois extremos. Um, primeiro, que os agrotóxicos defensivos, há vários estudos apontando para os problemas sérios que ocasionam na saúde, inclusive prognóstico de que em poucos anos de cada quatro crianças uma vai ter autismo. Por mais horrível que seja essa constatação, essa previsão, ela está baseada em pesquisa, em estudos científicos. Isso é terrível. Então, cada vez mais está sendo associada a questão da alimentação com a saúde pública. Essa associação é preciso que entre em debate, porque nós discutimos, Matheus, Gisele, Charles, em todas as campanhas políticas, sempre está tudo na questão da saúde como uma das prioridades, assim como a educação, entretanto, a saúde do ponto de vista curativo e tal, e não do preventivo, onde a alimentação é um fator fundamental. Então, nós acreditamos que para reverter a situação, eu estou dizendo nós, enquanto participantes de uma discussão, nas conferências municipais, regionais, estaduais e nacional do Conselho, na questão de segurança alimentar, acreditamos em um fator primordial que seria a educação nas escolas, onde se incorporasse no currículo escolar uma discussão a esse respeito, discussão tanto da questão da agroecologia, como na questão ambiental, na questão da nutrição, da alimentação. Esse é um fator que... e a outra coisa é que essa geração nova precisa, como está fazendo, uma discussão e defender a sua própria existência. Não estamos mais aqui falando de somente conceitos agroecológicos ou não. Estamos falando da defesa da vida na terra. Quando nós temos dados que mostram que, em uma pesquisa, se não me engano, foi em Minas Gerais, onde 100% das mulheres estavam amamentando, onde nenhuma trabalhava na fazenda, com exceção de uma empregada doméstica. Estavam amamentando e todas as amostras deram com leite materno contaminado com agrotóxico. Onde nós temos a informação de que, em Santa Catarina, toda a água do lençol freático, todas as amostragens estão contaminadas com agrotóxico. Inclusive, lá parece que o governador está lutando para a taxação dos agrotóxicos. Então, uma das coisas, nós, sociedade civil, nós, em todas as instâncias, nós estamos organizados, seja na cooperativa, associações comunitárias, seja na universidade, seja onde for, nós temos que defender algo que vá na contramão do que está existendo, defender a nossa vida. E, nesse sentido, você falou, na questão da água, se a água, que é fundamental, primeiro item fundamental para a nossa existência, além da limitação quantitativa, ainda está sendo contaminada, o que resta para nós? A não ser que nós nos levantemos enquanto consumidores, conscientes, enquanto, então, nós precisamos nos organizar, porque, se não, que caminho nós teremos? Eu queria passar para a professora e dizer que não, aqui a gente está querendo, de alguma forma, demonizar a questão da indústria, não, a indústria tem o seu papel, um papel importante, mas a gente sabe, como todos os setores, ela também tem limitações, há um debate hoje sobre também a questão dos rótulos, a falta de transparência, muitas vezes, no que é colocado naqueles alimentos. professora, como regulamentar isso também, mais legislação, uma presença maior do Estado na regulação também desses alimentos advindos da indústria? Pauta complexa, Matheus. Outro programa. A questão da legislação do Estado com relação, por exemplo, à saúde pública, controle, dos alimentos, a certificação, rotulagem, que garantiriam, por exemplo, o conhecimento do consumidor daquilo que ele compra. Isso tem várias facetas, várias discussões. Por exemplo, a gente, hoje não é mais obrigatório o uso dos selos letrangênicos. Ele é facultativo. Então, já começa por aí. O Tzinho aqui, que significa consumir um produto transgênico. E aí tem todo um processo de educação que faz toda a diferença na questão do consumo. Então, assim, tem de um lado a necessidade, sim, do Estado, da legislação, garantir mais acesso e direito ao acesso da informação sobre alimento do consumidor. E, de outro lado, a educação do consumidor para escolher aquilo que lhe parece mais saudável. E aí eu acho que essa discussão toda, ela passa pela questão do consumo consciente. Falar também sobre soberania alimentar, segurança alimentar, implica em a gente discutir consumo consciente. E aí o Juarez, como presidente do Conceia, diz, olha, não é possível a gente reverter isso sem um trabalho conjunto, no caso do agrícola, trabalhando ou agroecossistema. E na questão do consumo, essa questão dos produtos industrializados ou não industrializados, convencionais, ou orgânicos, ou agroecológicos, passa pelo conhecimento do consumidor daquilo que ele consome. a gente costuma dizer que comer, comer é um ato político, você escolhe os seus alimentos. E escolher os alimentos só é possível se eu tenho educação alimentar, quer dizer, de onde vem o que eu consumo. Então, existem famílias, por exemplo, que compram os alimentos da semana, todos na feira. Aliás, Santa Maria é um dos municípios que mais tem feira de produtores do Rio Grande do Sul. A gente está com um número expressivo de feiras no município, mostrando que as pessoas estão indo atrás de alimentos mais saudáveis. A gente fala, por exemplo, em circuitos curtos de comercialização. Quando você opta por comprar na feira, opta por investir na agricultura familiar do seu município, da região. E aí se crê que o agricultor familiar está dentro de uma outra lógica do sistema produtivo, o que não quer dizer que todo agricultor familiar seja orgânico ou agroecológico. Então, a gente tem que entender de onde vêm esses alimentos para ter essa autonomia de escolher. qual é o papel da indústria nisso. A questão ética, porque, como você fala, não tem como hoje a gente pensar em qualquer tipo de alimentação fora a indústria. O nosso grande avanço foi a industrialização dos alimentos, mas ainda muito pautados pela questão química, pelo uso de aditivos. E é importante que a população saiba o que significa, por exemplo, o excesso do uso de aditivos, muitos deles cancerígenos, inclusive. Então, é uma discussão muito ampla, mas é importante e toda essa discussão do consumo consciente precisa perpassar na sociedade, senão a gente não avança. É necessário. Eu queria, nós estamos encaminhando já para o final do programa, eu queria propor agora já um encerramento de vocês, propondo o futuro, alternativas. E aí eu quero introduzir isso com uma questão que até o Juarez participou de uma reunião recente aqui promovida pela Câmara. A Câmara tem uma comissão especial que trata da agricultura urbana e periurbana sustentável no município. Essa comissão é formada por três vereadores. Teve uma reunião recente aqui, o Juarez participou, entre outras entidades. Aí eu queria iniciar pelo Charleston e depois é o mesmo tema para a gente encerrar com os demais participantes. A questão, por exemplo, da hortas urbanas, investir mais isso, a sociedade urbana também a tentar e produzir nessa questão pode ser uma saída e, além disso, quais outras saídas para a gente avançar em uma alimentação mais saudável? Charleston, por favor. Bom, a horta urbana, eu até agora não posso falar muito porque também não é o meu forte, o meu forte mais é no interior. Só uma coisa, um parênteses aqui para colaborar com a professora. Se tinha no passado, anos atrás, e está se trazendo para cá a parte da rastreabilidade. Tanto a rastreabilidade a nível animal, que se tem aí, que está todo mundo fazendo, mas também tem a rastreabilidade vegetal. Hoje se tem esse tipo de trabalho onde você tem um, é o que a gente chama, os coisinhos que você bota o celular ali e vê de onde é que é. Os mercados já estão tratando desse assunto, de trazer o produto aonde nesse produto tem que estar naquele linkzinho ali, quando é que ele foi produzido, quando é que ele foi plantado, o que ele foi colocado nele, todo o produto que foi adicionado, quando é que ele colheu, qual foi o dia que ele colheu, até o dia que ele veio para colher. Isso aí é um trabalho que está sendo feito, que provavelmente já tem cooperativas que já tem, a NOS também está se preparando para isso, que vai ser na cooperativa que vai ser feito esse trabalho de rastreadibilidade, então já vai colaborar também um pouco com esse poder de escolha do nosso consumidor, de trazer o produto, que ele saber que aquele produto ali realmente é um produto de qualidade. Voltando nas hortas, eu acho interessante isso aí, como diz a professora, nós temos hoje dentro de Santa Maria e a gente participa também, como lá do interior da cooperativa, também participa, também na feira lá da universidade, nós participamos de duas feiras lá dentro da universidade, onde também eles têm um critério muito criterioso, eles fazem análise sistemática dos nossos produtos, para saber como é que está se comportando o nosso produto. Então isso é um aval muito grande para nós, para dizer para o consumidor realmente, o nosso produto é avaliado, realmente ele é bom, não é aquela coisa de boca, é a coisa de análise. Então Santa Maria tem um potencial muito grande de consumidores, e se tiver essas hortas, de alguém conseguir fazer isso aí em nível de urbano, beleza. Mais ou menos isso aí. Queria passar ao Juarez. É uma alternativa, o que mais a gente pode fazer na tua opinião para avançar em um minutinho, porque a gente está chegando já no final do programa. A agricultura urbana, hiperurbana, já é um movimento consolidado em nível mundial, vamos dizer assim, e Santa Maria não, nós temos trazido essa discussão já há quatro anos na Feicop, queria aproveitar aqui para saudar a Feicop, porque o que nós estamos discutindo inclusive na agricultura, no modelo de agricultura urbana, uma política municipal de agricultura urbana e periurbana sustentável que nós almejamos em Santa Maria, estamos construindo, saudamos aqui a Câmara dos Vereadores através da comissão aqui criada para essa discussão e proposição paritariamente junto no Conselho onde há representação governamental da universidade, enfim, do Projeto Esperança e outras instituições. nós queremos saudar aqui esse papel do Legislativo e do Executivo que faz parte através da Secretaria de Desenvolvimento Social nessa discussão, apoia essa discussão para que nós tenhamos em Santa Maria essa política municipal de agricultura urbana e periurbana. Eu coordeno pela universidade um projeto de horta comunitária na associação, junto à associação Dom Ivo Lochaister, que é a horta comunitária Neide Vaz, já há dois anos e os resultados são excelentes. E nós apontamos isso como um caminho alternativo para que a sociedade do entorno, a sociedade periferia e periurbana e, no caso, na sociedade, nos espaços públicos mais centrais, onde as pessoas possam se encontrar. Nós estamos falando aqui de encontro, de solidariedade, de qualidade de vida, estamos falando de melhoria da saúde que há vários estudos apontando para isso, desde a questão de depressão, articulações, etc. Então, era isso, é importante, fundamental. E queremos saudar aqui, aproveitando a reabertura possível do restaurante popular, esse equipamento público tão importante para a cidade, possível, digo, porque talvez esse ano, após três anos e meio de fechamento, ele possa ser reaberto. Esperamos isso e agradecemos esse espaço de segurança alimentar. A família vai agradecer também. E segurança alimentar. Professor Gisele, na questão da agricultura urbana, periurbana, eu queria que a senhora é o caminho, quais outras alternativas? Com certeza, com certeza é o caminho. São muitos municípios hoje no Brasil mostrando o impacto positivo das hortas comunitárias, da agricultura urbana, periurbana. Então, acho que tudo isso soma. Eu acho que o importante é a gente investir na produção de base ecológica, investir em uma agricultura consciente, um agricultor consciente que produza pela vida, respeitando os limites do agroecossistema. Afinal de contas, é o que a gente propõe hoje que é o desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? É essa integração e esses sistemas de produção que se mantenham ao longo do tempo e que mantenham a vida ao longo do tempo e que a gente parece estar se afastando em alguns sistemas produtivos. Então, de um lado, a gente compreender que essa produção de alimentos, ela deve ser consciente, ela deve trabalhar pela vida. E, de um outro lado, o consumidor compreender esse cenário todo e ter condições e autonomia e soberania alimentar para escolher os seus alimentos. E a gente tem um conjunto muito grande de feiras no município. E aí a gente fica o apelo aqui. Vamos consumir mais na feira, vamos levantar cedo, vamos para a feira, vamos produzir os nossos alimentos. e a gente fala em agricultura urbana. Vamos cozinhar mais em casa. Eu sei que isso é um desafio grande para a gente hoje, nesse momento corrido da nossa vida. Mas cozinhar em casa, escolher seus alimentos é autonomia, é soberania alimentar. Cuidar o que a gente dá para os nossos filhos, tomar cuidado com a alimentação. Cozinhar mais em casa, conversar com as crianças sobre o que elas estão consumindo, levar as crianças na feira. Então, é todo um movimento que passa pela educação do consumidor e passa também pela educação do agricultor. Eu acredito muito nisso. E eu acho que a gente, quando perceber a vida, a gente acha que aos poucos vai mudando os nossos hábitos. Acredito bastante nisso. Está certo. Gostaria de agradecer aos participantes. Muito obrigado por terem vindo aqui na Câmara de Vereadores, participar desse programa, que é um tema tão caro para toda a sociedade de Santa Maria. e gostaríamos de agradecer a você também pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Câmara Debate. Câmara Debate Câmara Debate